A minha receita para vocês hoje é um frango muito bem temperado com legumes. Aqui eu estou usando 500 gramas de filézinho sassame. A gente faz um tempero muito saboroso e na mesma panela coloca os outros ingredientes para fazer esta comida assim, esse prato delicioso. Cenoura cortada em rodelinhas bem finas, cebola e aqui eu tenho abobrinha. Olha que prato bonito, gente. Para fazer só no jantar ou almoço, um prato só é o suficiente que já tem tudo aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa receita. Para fazer esta minha receita, eu vou usar uma colher de sopa de mel. Então enquanto a colher está seca, eu vou colocar no mel. Uma colher de sopa. Duas colheres de sopa de azeite de oliva. Duas colheres de sopa de vinagre balsâmico. Eu estou colocando pimenta em vinagre, vinagre de pimenta. Estou colocando uma colher de chá, mas cada um usa a pimenta da sua preferência. Meio copo de iogurte natural. Agora eu vou misturar bem. Sal a gosto. Quem quiser pôr sal, põe. Se não quiser, não precisa. Ele fica um agridoce muito bom. Agora eu vou colocar aqui os pedaços de frango. Eu estou usando filézinho sassã, mas pode ser filé de peito de frango também. Essa receita, ela é aconselhada a fazer com o peito de frango, tá gente? A carne do peito. Porque ela seca mais rápido, ela não demora muito para cozinhar. Vou deixar só um pouquinho aqui e já vou levar para o fogo. Essa receita, ela é feita na frigideira. Agora que já ficou um pouco aqui no molho, eu vou colocar tudo na frigideira e vou deixar fritar e cozinhar bem. Este molho, a gente põe todo ele aqui junto, porque este molho vai ajudar a dar o cozimento aqui no frango. Agora eu vou tampar a panela e deixar cozinhar. De vez em quando a gente vira, para ele cozinhar por igual. Ele já está ficando dourado de um lado. Olhem, já está bem macio e já está ficando douradinho de um lado. Quando seca todinho aquele molho que estava aqui, o mel e o balsâmico deixam ficar essa cor douradinha, caramelizado. Então, eu não vou deixar ficar no fogo ali até queimar todo este tempero que tem aqui. Então, agora eu vou tirar, vou baixar o fogo e vou tirar e colocar num refratário. Só os pedacinhos de carne. Agora, nessa gordura que ficou aqui, nesse restante de molho, eu vou colocar aqui. Cenoura. Eu não vou misturar tudo, porque eu não quero assim que cozinhe tudo misturado. A abobrinha. Um pedaço, assim, uma quantia que a gente acha que é o suficiente. E cebola. Agora eu vou deixar refogar um pouquinho isso aqui. Vou colocar um pouquinho de água. Só para ele cozinhar aqui, neste molho. Se quiser colocar mais um pouquinho de sal, pode ser. Agora que estes legumes já cozinharam. A gente tira e põe, assim, separadinho também. Assim como eles cozinharam aqui separados, a gente põe também no prato separado. Agora eu vou colocar aqui o espinafre. Eu estou usando só as folhas. Um tomate. Um tomate. Um tomate. Um tomate. Um tomate cortado, assim, em fatias. E sem pele. Olhem a cor que ficou esse tomate. Já está pronto. Esse molho que sobrou. Aqui, a gente também põe lá por cima. E a refeição está pronta. Uma refeição de uma panela só. Feito rapidinho. E muito saboroso, gente. Esta foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus. Gente, o frango está super macio. Muito delicioso. Maravilhoso, gente. Muito bom. Obrigado. E se você quiser fazer uma camisa. E se você quiser fazer uma camisa. Um beijo em cada um de vocês. Tchau, tchau.